E olha só essa história de mau gosto. Uma criança foi espancada por um palmeirense depois de gritar que o Palmeiras não tem mundial. A agressão aconteceu em Campo Mourão. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o garoto de 11 anos tentando se esconder do agressor. O homem parte para cima do menino. Algumas pessoas que estavam passando na rua até tentam separar a briga. Em seguida, a criança consegue correr e foge. Tudo aconteceu porque o garoto de 11 anos torce para o time do Santos. Já o dono da loja de conveniência é palmeirense. Uma confusão antiga, já que os dois sempre brincavam de que um time era melhor que o outro. O menino estava assistindo o jogo na casa de um amigo. Quando ele percebeu que a equipe do Palmeiras ia perder a partida, rapidamente ele correu em frente ao comércio. E para revidar as provocações do homem, gritou bem alto que o Palmeiras não teria mundial. Eu sempre fui amigo do cara lá que me bateu, né? A gente sempre conversava, esses negócios, né? Eu era cliente dele na loja, né? Daí, a Chelsea fez dois gols, né? E o Palmeiras não fez. Daí, eu e o meu amigo, nós tivemos a ideia de... Como eu posso te dizer? De ir lá zoar, né? Tirar sarro. Daí, quando eu falei, só falei, né? Palmeiras não tem mundial, palmeiras não tem mundial. Ele, eu vou na casa de vocês tirar sarro, molecada. Eu vou, vou estar aqui, bateu na mesa, né? Começou a sair correndo atrás de nós. A mãe do garoto acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Eu não achei que uma pessoa tivesse a coragem de fazer isso com a criança, né? Por um motivo tão fútil, tão bobo que foi. Quando eu vi ele chegando aqui com a camiseta rasgada, o pescoço na hora, estava com sangue, nossa, eu fiquei muito abalada, muita abalada. A sorte que tinha um rapaz que trouxe ele até em casa, porque ele foi chorando até lá, trouxe ele aqui. O caso aconteceu na cidade de Campo Mourão. O garoto foi agredido nas costas. Na hora que eu fui tentar correr de novo, o cara segurou na minha camiseta e me puxou, né? Dele segurou meu pescoço bem forte, me deu uns três, quatro tapas na cara. O responsável pelas agressões conseguiu fugir e não se apresentou na delegacia. Segundo informações da Polícia Civil, ele pode responder por lesão corporal. Eu queria a justiça, eu queria que ele fosse preso, né? Porque, assim como ele fez com meu filho, ele pode fazer com outra criança. Ele teve uma atitude totalmente covarde, porque ele pode estourar a qualquer momento com outra criança e fazer algo até pior, né? Revoltante, né? Essa situação. Torcida saudável, sim. Aquela, como a gente falou na última sexta-feira, aquela zoação, né? Com os palmeirenses, tudo dentro dos limites aceitáveis. Agora, uma agressão, ainda mais a uma criança. Lógico, se fosse um adulto, seria tão grave quanto. Mas a uma criança indefesa, frágil, e aí agora vai ter que responder de graça na delegacia por conta de uma atitude totalmente infeliz e de mau gosto.